Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Uma equipe da Força Nacional do SUS está em Minas Gerais para auxiliar no atendimento aos pacientes com suspeita de febre amarela. Nós vamos conversar com a repórter Luana Karen, que traz os detalhes para a gente. Olá, Luana, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde. Boa tarde a todos. Ao todo, 10 pessoas, entre médicos, enfermeiros e assistentes, foram enviados ao Estado. Eles vão se juntar às equipes de vigilância do Ministério, que já estão em Minas Gerais. No começo do mês, o Ministério da Saúde enviou 650 mil doses da vacina contra a febre amarela para todo o país, como parte da rotina de abastecimento do Calendário Nacional de Vacinação. Além dessas doses de rotina, também foram enviadas quase 5 milhões de doses extras da vacina contra a febre amarela para os quatro estados onde há registro da doença e também aqui para o Distrito Federal. Até essa terça-feira, foram registrados 438 casos suspeitos de febre amarela, sendo 89 mortes. Desse total, Roberto, 364 casos ainda estão sendo investigados. 70 foram confirmados e 4 foram descartados. Daqui a pouco, às 4 da tarde, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e o diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis vão atualizar essas informações e dar outros dados sobre os casos de febre amarela. Nós vamos transmitir essa entrevista coletiva ao vivo aqui na TVNBR. Voltamos ao estúdio com você, Roberto. É isso mesmo. Vamos aguardar nessa atualização, Luana. Obrigado pelas informações. E para combater o contrabando de agrotóxico no Brasil, a Polícia Federal deu início à Operação Veneno Oculto. Cerca de 110 policiais federais cumprem 46 ordens judiciais expedidas pela Justiça Federal de Itumbiara, em Goiás. Com as investigações que começaram no final de 2015, foi identificado um grupo criminoso que contrabandeava agrotóxicos de origem chinesa pela fronteira do Paraguai com o Brasil. O produto era misturado com o agrotóxico nacional para ser vendido como original. Um convênio do governo brasileiro com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, vai injetar um bilhão e meio de dólares para o financiamento de pesquisas científicas no país. O acordo foi assinado durante reunião do Conselho Consultivo do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O presidente Michel Temer afirmou que é preciso reduzir a burocracia no setor para incentivar a inovação e a geração de empregos. A instalação do Conselho Consultivo contou com a presença do presidente Michel Temer. O país está, penso eu, no caminho correto, mas ele se torna mais correto ainda na medida que prestigia a inovação tecnológica, a proteção à pesquisa, isso é fundamental. E por isso que nós temos tomado as providências que estamos tomando. E nós queremos seguir nessa trilha. O Conselho Consultivo será coordenado pelo ministro Gilberto Kassab e foi instalado para dar apoio ao Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que retomou as reuniões em outubro do ano passado, depois de quatro anos. Integram esse conselho todos os expoentes da comunidade acadêmica, científica, as personalidades vinculadas à inovação, de dentro do governo e de fora do governo. A lei orçamentária de 2017 prevê para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações um aumento de investimentos em mais de 20%. Nós tivemos no ano passado aproximadamente 4 bilhões de investimentos, esse ano teremos aproximadamente 6 bilhões de investimentos. Também fazem parte do colegiado os presidentes da FINEP, a financiadora de estudo e projetos, e do Conselho Nacional de Estudos e Pesquisas, o CNPq. O grupo vai acompanhar discussões, recomendar a execução de planos e avaliar as metas e prioridades para as áreas científica e tecnológica, com a intenção de fortalecer a cadeia produtiva e gerar empregos. Não há país no mundo que conseguiu superar uma difícil conjuntura econômica sem investimentos e políticas públicas bastante precisas nesse campo, na pesquisa, na ciência e na inovação. O ministro da Cultura, Roberto Freire, disse que o governo vai anunciar mudanças na Lei Rouanet ainda este mês. Em entrevista exclusiva à TVNBR, Freire explicou que a intenção é torná-la mais democrática e descentralizada. A Lei Rouanet permite que empresas e também pessoas físicas patrocinem eventos culturais e descontem os investimentos no imposto de renda. Alguns escândalos que surgiram e que não é responsabilidade da lei são desvios daqueles que utilizaram as leis para fins ilícitos, para prática criminosa até. Nós precisamos evitar que essa demonização da Lei Rouanet implique em você não ter políticas de incentivo para a cultura brasileira. Nós vamos mudar e estamos mudando já a tramitação dos projetos da Lei Rouanet, buscando evitar exatamente esses desvios que ocorreram. Nós voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Legenda Adriana Zanotto